Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Recanto Semana de poda por aqui, como vocês puderam ver, para quem acompanha, vídeo de poda de limpeza Aproveitando os últimos dias da lua minguante, onde a seiva está para baixo Para vocês que gostam de fazer poda e está preocupado qual a hora melhor, seria na lua minguante Quando a seiva está descendo, está para baixo e com a poda a planta não vai perder tanta energia E hoje eu quero fazer uma poda, aproveitando a lua minguante, na jabuticabeira Tem muita gente que tem dúvida sobre como fazer essa poda E hoje eu vou estar passando algumas dicas de como eu faço aqui no Recanto Eu tenho jabuticabeiras híbridas e tenho um de jabuticaba sabará Que é daquela mais antiga que demora muito para produzir Então hoje tem uma jabuticabeira híbrida que está precisando de poda Que é a maior e a mais velha aqui, ela já tem mais ou menos uns 6 anos E a jabuticabeira híbrida, gente, ela produz muito Ela produz praticamente o ano inteiro Então temos que tomar alguns cuidados na hora de fazer a poda, né? E vou estar compartilhando essas dicas com vocês hoje Primeira dica, gente, a gente deve observar se ela está frutificando Porque com a retirada dos galhos vai atrapalhar um pouquinho essa produção, né? Se a gente não quer perder a produção, então não deve ser feita a poda Deve esperar mais um pouquinho Então a hora melhor de estar fazendo a poda é a hora que está sem frutos Mas a jabuticabeira híbrida, ela produz muito o ano inteiro Então quando ela não está com frutos, ela está de flor Ela está com pequenos frutos, frutos maduros Então fica assim inviável fazer a poda Mas é preciso fazer, né? A jabuticabeira, ela precisa tomar sol no meio dela E tem muitos galhos que crescem ali no meio E é preciso ser retirado E outra dica muito importante, gente A jabuticabeira gosta muito de água Gosta muito, então não pode faltar água Não pode ficar encharcado, mas também não pode ficar seco, né? E para produzir, a minha produz muito, gente Então é necessário estar fazendo adubação Hora ou outra, não é muito Mas eu faço a adubação com 25-20 É o adubo Ou se você não tiver esse, é mais difícil de encontrar Pode ser o 4-14-8 É o que você tiver Estamos no outono, gente E as plantas, geralmente nessa época Estão se renovando, né? Tem muitas plantas caducas Que caem as folhas Outras já se renovam nessa época, né? E a jabuticabeira é uma delas Elas se renovam muito Com muitas folhagens aí novas E a jabuticabeira híbrida, como eu disse Essa minha está aqui com vários botãozinhos de flores saindo, gente Está com vários botãozinhos saindo, olha só Então, não seria uma boa hora para fazer essa poda, né? Mas o que eu vou fazer, então? Eu vou apenas tirar, gente, os galhos que não tem florzinha Por exemplo, esse pequenininho aqui não tem Eu posso retirar Aqui tem outro aqui, olha Aqui também não tem Eu posso retirar, está vendo? Tem bastante, olha Então eu vou estar fazendo essa poda hoje Essa poda é tipo uma poda de limpeza Onde eu vou estar tirando esses galhinhos Que não estão produzindo neste momento Para não prejudicar a frutificação dela, né? Porque eu quero os frutos, né? Olha só Então com isso eu vou estar abrindo um pouco Ela está com muitos galhos, ó Então eu vou estar fazendo essa poda Retirando esses pequenos galhos E futuramente eu vou tirando outros, né? Que são maiores que agora estão com botão Olha só Eu só comecei a poda Retirei só desse lado aqui, gente Aqui da frente, ó Olha como já fez toda a diferença Olha quantos galhos finos eu tirei, né? A maioria são finos Que não produzem Por isso podem ser retirados, né, gente? Como aqui, por exemplo, ó São galhos que estão fazendo sombra no meio E precisa ser retirado Vou retirar todos eles Aos pouquinhos aqui vou subindo Vou retirando E rapidinho está pronto E fica até melhor da gente chegar Para pegar as frutas Olha só Está mais limpo, né? Vou mostrar o outro lado Que não está podado Para vocês verem como é mais fechado, né? Mais tampado Olha só Então daqui a pouco vai estar tudo assim, ó Vai estar mais aberto Mostrando mais, né? Os frutos vão ficar mais aparentes E mais fáceis de pegar Continuando aqui a poda Já retirei bastante, gente Aqui nesse caso Quando é na ponta Tem vários galhos assim, ó Você pode retirar o maior Eu retiro o maior Porque logo, logo Ele está atravessando aqui Na frente da gente Onde a gente passa, né? Então você pode fazer uma poda Tirando o maior Sempre, gente Encostadinho no tronco, viu? Deixa eu mostrar para vocês aqui Nunca deixar toquinho Não deve deixar toquinho Porque eles brotam, né? Tem que ser bem rente aqui, ó Olha aqui, gente Frutinho, ó Que eu falei Tem um monte de botão abrindo E tem frutos já Até amadurecendo, gente Como que pode, né? Então ela produz muito Olha aqui Os frutinhos, ó Aqui 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 Então tem bastante Outra coisa, gente Esses brotos Embaixo aqui, ó Tem que ser retirado Todos Todos, todos Tem que ser retirado daqui Então daqui a pouco Eu estou vindo aqui Esses galinhos finos Assim, ó Pode ser retirado tudinho E aqui em cima, ó Galinhos finos Assim Esse aqui está produzindo, gente Ó Está cheio de botãozinho Não sei se está dando para ver aqui Mas ele eu não vou retirar Eu tenho dó Esse aqui, ó Está produzindo aqui Mas tem um galinho para cá Que está sem produção Então eu já tiro ele É uma poda minuciosa, gente É minuciosa, sabe? Mas é preciso ser feita Cuidadosa, né? Para não estar retirando o galho Que está produzindo Morro de dó Esse galho aqui, ó Ele está atravessando aqui no meio Até tirar ele daqui Ó Então eu vou estar retirando Vou estar encurtando ele Porque futuramente Eu vou tirar ele daqui Então eu vou cortar aqui Deixar só as pontinhas Eu vou estar retirando ele daqui, gente Porque ele está aqui no meio, ó Então eu acredito Que ele não precisa ficar ali, né? Eu posso estar retirando Aqui mais, ó Sem produção Esse pequenininho aqui Posso retirar Aqui também eu posso retirar Aqui também São galhos finos Que não tem botãozinho Esse aqui mesmo Que eu estou falando Que eu vou retirar Esse aqui não tem Botãozinho, ó Posso retirar ele Deixar só o que está com botão, né? Aqui, como eu disse, ó Esse galho aqui Já está passando para frente aqui Então eu posso olhar ele aqui, ó Eu deixei ali aquela ponta Já de outro galho Que eu retirei agora há pouco Então eu posso retirar aqui, ó Pelo menos ele não vai ficar Passando aqui na minha frente Está vendo, gente? Aqui, ó Galinhos fininhos, ó Retiro tudo Porque eles vão crescendo Vão fazendo sombra, né? Eles não produzem E vai fazendo sombra aqui no meio Aqui tem outro, ó Esse aqui Tem folha na frente Mas é isso, gente Tem que ir retirando Todos esses fininhos, ó Que não tem produção A gente vai retirando eles E com isso abrindo a planta E tirando a sombra A gente não quer sombra No meio dele Ele precisa pegar sol A jabuticaba Precisa pegar sol No tronco, gente A maioria das frutas, viu? Precisa pegar sol No tronco Para poder produzir Se tiver muito fechado De folha Não produz E aqui, gente Por exemplo, ó É um galho bem grandão, ó Tem um pouquinho De botão por aqui Deixa eu ver se está dando para ver, gente Tem um pouquinho De botão por aqui, ó Aqui em cima já não tem Então eu vou retirar Esses, pelo menos, dois Vou deixar só mais fino Porque esse aqui é um galho Que futuramente vai sair também Não precisa deixar ele, né? Aqui também eu vou tirar um pedaço, ó E com isso Vou abrindo Olha só como já mudou a planta, gente E com isso Olha só a quantidade de galho, gente Que eu tirei dessa jabuticabeira São bastante A maioria bem fininhos E que não produz Um ou outro Eu retirei com frutos Porque estava assim Esteticamente estava muito feio Alguns eu vou esperar Produzir, né? Os frutinhos Para poder retirar Como esse galho aqui, por exemplo Esse Esses mais baixos, assim Eu vou esperar eles reproduzirem Produzirem as frutas Para poder retirar E olha só como ficou diferente, gente Como agora ela tem mais Como chegar nela, né? Então após essa frutificação aqui Eu vou voltar aqui E fazer mais uma pequena poda Retirando esses galhos Que ficaram feios, né? Esteticamente, olhando Está muito feio Principalmente os mais embaixo Mas melhorou muito, gente Olha só como ficou diferente E agora eu vou fazer a rega E vou fazer uma adubação Vou fazer uma adubação Para ajudar aí Nesses frutos que estão vindo Olha só Agora eu vou estar Aproveitando a lua E vou estar fazendo a poda Na moreira também, gente Vou tirar um pouco de galho lá Porque ela está muito na sombra E não está produzindo E provavelmente nem vai produzir Com tanta sombra, né? Agora falta retirar os brotinhos Aqui do chão Olha só quantos Vêm umas brotação, ó E elas engrossam Fica bem difícil de retirar E elas sempre voltam Não adianta Por mais que você faça a poda Elas voltam, viu? Voltam tudo Não sei o que acontece Aí tem que sempre estar retirando E por estética também, né, gente? Fica bonito Deixar esse monte de broto assim Eu não acho que fica bonito, não Aí eu gosto de estar sempre retirando Minha tesoura está muito ruim, gente Essas tesouras que a gente compra Elas têm data de validade, né? Usa algumas vezes E logo ela já não presta mais Aí a gente fica passando dificuldade Com as tesouras Quando elas chegam Corta uma maravilha, né? Depois elas já começam a ficar ruim Aqui estão os pés de amora, gente Eu vou aproveitar e fazer essa poda Olha só como ele ficou alto E sem produção O sol entra um pouco Mas eu acredito que não é suficiente Então eu vou fazer uma poda bem baixa aqui, ó Para ele brotar tudinho novamente Fazer uma poda aqui da minha altura E o outro está ali Com as folhas bem amareladas Já caindo as folhas Também não está produzindo Vou aproveitar também, ó Vou fazer essa poda nele Para ver se ele volta Com um pouquinho de fruto, né? Mas estou achando bem difícil Pela sombra Tem muita sombra aqui As mangueiras fizeram sombra, né? A paneira também Então está cercado de sombra Mas eu vou cuidando, né? Quem sabe não produz Retirei muitos galhos aqui da moreira, né? Retirei tudo Fiz uma poda drástica Acabei terminando com o serrote A tesoura não deu conta, né? Galhos mais fortes Mais grossos Ela não cortou de jeitinho Então eu tive que fazer com o serrote Eu faria até um pouquinho mais baixo Mas está bem difícil, viu, gente? Nossa! Como que é complicado, né? Mas está bom Já consegui fazer a poda Agora é ver a brotação Como vai vir, né? E ver se vai frutificar E eu compartilho com vocês também Olha só como ficou Daqui a pouco brota tudinho, gente Brota muito Agora eu vou estar juntando as folhas Essa eu vou deixar para se decompor, né? Para usar nas plantas Vou buscar da jabuticaba também Vou deixar as folhas se decompor Vou usar tudo aí na jardinagem É um ótimo adubo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o tempo todo nublado, gente, mas já terminei a poda aqui da jabuticabeira, da moreira. Já fiz uma adubação aqui com cálcio e fiz a rega, né? A adubação com 25,20 eu vou fazer lá para a semana que vem, né? Esperar mais alguns dias. Aí eu vou estar aplicando o adubo 25,20 para poder ajudar na frutificação. Hoje eu coloquei só o cálcio. O cálcio ajuda a gente a fortalecer plantas que ficam em sol pleno, né? Então é bom colocar em todas as plantas. Então sempre que eu mexo em alguma planta específica, eu coloco o cálcio, né? Mas geralmente eu gosto de colocar em todas. E ficou bem legal. Agora é só esperar os frutinhos aí chegarem e eu vou compartilhando com vocês. Olha só como ela ficou linda, gente. O sol sumiu, né? Está muito nublado agora, mas acredito que está dando para ver, né, gente? Como que está limpinho o tronco, né? Alguns galhinhos caem, ficam pendurados. Olha só, gente, aqui está dando para ver bem, ó. Como que ficou descoberto, né? Olha como ficou. Estava bem tampadinho, mas agora já mudou. Agora vai vir muitos frutos e vocês vão ver aí comigo. E aí, gente, me contem. Vocês gostaram dessa poda da jabuticabeira? A poda de limpeza, né? Descobrindo aí os galhos para tomar mais sol. Vai frutificar mais. Vocês gostaram do antes e o depois? Eu gosto quando fica assim com o caule bem descoberto. Onde a gente pode ver, né? Pode chegar e pegar as frutas sem problema nenhum. Sem muitas folhas tocando na gente. Principalmente eu que tenho muito medo de lagarta, né? Apesar que jabuticaba não dá muito. Mas eu morro de medo, gente. Eu gostei muito do resultado. Era para ter feito antes, né? Mas muita coisa aqui passou da hora de fazer. Agora que eu estou conseguindo aí colocar em dia. E eu espero que vocês tenham gostado do dia. Das dicas que eu deixei, né? Deixem para mim nos comentários. E se não curtiu ainda, curte, gente. Se não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho. Tá bom, gente? E por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!